Mas a verdade é que o Prato do Brasileiro está mais vazio a cada dia, né, doutor Dimas? Bem, vejo o presidente falar que teve chuva, depois que teve seca, depois que teve geada, mas o governo tem que ter política para enfrentamento disso tudo. Qual foram as providências que o governo tomou para que evitasse o desabastecimento, preços caros? Nós voltamos a ouvir falar em carestia, fome, miséria, coisa que eu pensei que não ia mais ouvir falar. Quem vai no supermercado, quem acompanha, quem vê preços, com certeza os carrinhos estão cada vez menores. E com certeza a fome está rondando, já é uma realidade do nosso país. Não adianta culpar forças externas, tem que tomar providência em relação a isso. É lamentável, mas a fome é uma realidade do nosso país. A fome, a miséria, o desemprego, combustível alto. Ou seja, é uma crise anunciada através de uma coisa só, falta de competência política, como é na educação, muito bem explicitado pelo Pondé. Nada que foi feito foi para contribuir com a educação. Destruição das redes de ensino, crise das universidades, perseguição a pautas importantes. E essa questão de estudar em casa, a convivência dos alunos é fundamental. Conhecer o contrário, conhecer o diferente, é lamentável. O senhor falou da fome. São os 112 milhões de brasileiros sofrendo algum tipo de insegurança alimentar. E essa inflação, a inflação do arroz e feijão, é a inflação do prato feito. Primeiro foi carne, depois batata, agora arroz e feijão. Sem dúvida, carne já não tinha mais, está certo? Depois veio a questão dos ovos. Ah, tem que comer ovo e tal. Hoje, a pessoa não come arroz e feijão. É incrível que você veja as pessoas procurando restos de comida. Está chegando numa situação muito terrível no nosso país. A segurança alimentar, ela tem que merecer uma atenção especial do nosso ministério. Parar de discutir bobagem e cuidar o que é importante. A população quer emprego, quer vacina, quer saúde, mas quer sobretudo comida. Porque sem comida não tem educação, não tem emprego e não tem saúde.